Começou o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, 17 dias de muita emoção, e hoje já começam as Águas Abertas, prova dos 5 quilômetros masculino às 8 da noite com transmissão do Sport TV 3. Falando de Águas Abertas, a competição tem 4 provas, você pode acompanhar os 5, 10 ou 25 quilômetros, mais um revezamento de 5 quilômetros, esse revezamento que é misto, que tem 2 nadadores do masculino e 2 do feminino. O Brasil está representado no Campeonato Mundial com 6 nadadores, 2 no feminino e 4 no masculino. As Águas Abertas é a única das modalidades, das 6 modalidades do Campeonato Mundial, que não está sendo realizada na cidade de Guanju. Está sendo em Yezu, que fica a 86 quilômetros ao sul de Guanju. Esse lugar é um lugar chamado Yezu Expo Ocean Park, é um lugar muito famoso, é um lugar que recebeu uma grande exposição há alguns anos e virou um centro turístico. Para a Coreia do Sul, não tem corrente, é uma baía, a temperatura da água estava a 23 graus nesses últimos dias, conversei com alguns treinadores e nadadores da seleção brasileira, 23 graus, para quem nada em piscina é uma temperatura, o pessoal vai dizer que é friozinho, para águas abertas é perfeito, mas sem a utilização dos trajes. Para que os trajes, aqueles trajes que tenham uma proteção mais térmica, você teria que ter uma temperatura na volta dos 18 graus. Ou seja, então, o que nós temos? Uma temperatura bem agradável, 23 graus, e sem a utilização dos trajes. Vamos falar um pouquinho sobre o circuito e o que vai acontecer. Antes disso, o programa para que você possa se organizar. Sexta-feira, hoje, 8 da noite, começam os 5 quilômetros masculinos, nadam 60 nadadores. Na água estão os nadadores Diogo, Vilarinho e Fernando Ponte. No sábado, é a definição dos 10 primeiros nomes à prova seletiva olímpica, os 10 quilômetros femininos, participam 64 nadadores na água, Ana Marcela e Viviane Jungblut. No domingo, não tem nada, voltamos na segunda. Todos esses horários do Brasil, hein, gente? Horário de Brasília. Segunda-feira, 8 da noite, 10 quilômetros masculinos, a definição dos 10 classificados para a toque, 75 nadadores na água, Vitor Colonese e Alain do Carmo pelo Brasil. Terça-feira, dia dos 5 quilômetros feminino. Viviane e Ana Marcela voltam para disputar, são 54 nadadoras na água. Na quarta-feira, é o dia do revezamento. O Brasil, que não estava inscrito no revezamento, conseguiu resolver junto à FINA. São 21 países que disputam a prova dos 5 quilômetros. E os 25 quilômetros, a prova que acontece. Na quinta-feira, fecha a programação das águas abertas e essa é a única prova, o único dia que homens e mulheres nadam no mesmo dia, apenas com a diferença com algum tempo de largada. São 27 homens e 23 mulheres. O Brasil vai com Ana Marcela no feminino e Vitor Colonese no masculino. Falando do circuito, a disposição da organização foi feita o seguinte. Eu até acho que esse circuito é maior, mas o circuito é pequeno. Para a prova dos 5 quilômetros, serão 4 voltas de 1.250 metros. 4 voltas de 1.250 metros. Para os 10 quilômetros, serão 6 voltas de 1.666 metros. 6 voltas. E para os 10 quilômetros, 10 voltas de 2,5 quilômetros. Pela quantidade de atletas, eu preferi um circuito maior. Até vou explicar o motivo disso. A intenção de fazer um circuito menor é de que esse circuito é quase como um retângulo, um grande retângulo, onde todos os nadadores vão passar na frente do público. Todos os ingressos das águas abertas vendidos, gente. Há um espaço que o público pode assistir, sem pagar ingressos, mas há essa área toda de ingressos, numa localização mais privilegiada, todos vendidos. Então todos esses nadadores vão terminar a passagem da boia e todos eles vão passar por frente às arquibancadas. Então você vai ter durante um belo espaço de cada volta os nadadores frente à praia. E aí é exatamente uma questão de organização, de promoção do evento, tentando fazer com que o evento seja mais agradável para o público. Só que eu acho que por conta disso você vai ter um contato físico maior. Com a quantidade de atletas presentes em um circuito pequeno, o que acontece? São muitos nadadores juntos o tempo todo. Então você vai ter muito contato físico, principalmente nos contornos de boia, que é onde há um afunilamento natural de toda a prova, então você vai ter muito choque, muito contato, mas até mesmo durante a disputa. Porque quanto você abre mais o circuito, quanto você maior for o circuito, a tendência é menor do contato físico. Quanto mais você fecha o circuito, a tendência é maior do contato físico. E um detalhe muito importante, quando você assistir a transmissão da televisão, você vai ver que todo momento você vai ver o ardo geral com o apito, apitando, fazendo pipipi, pipipi. Não vai mostrar o ardo, mas você vai escutar muitas vezes o apito. Por que quer dizer isso? É o ardo pedindo que os nadadores se afastem. Quando os nadadores estiverem muito juntos, os nadadores vão ser pelo apito marcado para que eles se afastem. Quando haver alguma coisa mais forte, acontece uma chamada dos cartões amarelos. Os cartões amarelos, o que acontece? Ele mostra o cartão amarelo e mostra uma placa com o número do nadador que está levando o cartão amarelo. E o cartão vermelho é expulsão, novamente, porque alguma coisa é uma ação mais ríspida, um contato mais duro, uma puxada, que pode resultar na expulsão. Você pode ser expulso durante a prova e você pode ser expulso ao final da prova também. E aí existe a arbitragem que vai ficar de olho nesses contatos, que eu tenho certeza que serão muitos, principalmente nas provas dos 10 quilômetros, que são provas que valem a classificação olímpica, que são os 10 primeiros colocados se classificando para a Olimpíada. Aliás, nessa sexta-feira, os 5 quilômetros, nenhum dos grandes nadadores, eu disse nenhum, nenhum dos grandes nadadores do masculino participa da prova dos 5. Por quê? Porque o objetivo todo é estar na classificatória para a seletiva olímpica, que acontece na segunda-feira. Então está todo mundo descansado. Até ontem, até ontem, um dia atrás, o húngaro Christoph Razovs, que era o único dos grandes nadadores que estava nessa prova dos 5. Ele não, ele saiu da prova exatamente sabendo. Viu que os aniversários todos estão se concentrando na classificatória olímpica e vai para a classificatória olímpica. E pode ter certeza que nadaram 5 quilômetros, cansaram de ir e voltar para os 10, não é a mesma coisa, não. Há um cansaço, não há dúvida disso, que alguma coisa fica, algum resquício desse esforço todo fica, não há uma recuperação completa toda, não. No caso das mulheres, é diferente, porque a primeira prova é os 10 quilômetros. Então, aí não tem problema nenhum. Tanto que a Ana Marcela está inscrita em todas as provas, a holandesa Sharon van Huendal está inscrita em todas as provas. É completamente diferente, é um quadro, é um cenário diferente. Se os homens abrissem os 10 quilômetros, você com certeza teria muitos desses nadadores nadando em todas as provas. Não é o caso, porque todo mundo quer a vaga seletiva. Agora vamos falar rapidinho sobre a seletiva olímpica. 10 primeiros colocados, classificados direto para top. A única chance do Brasil ter dois nadadores por sexo na prova olímpica é se os dois terminarem entre os 10 agora em Yezu, no Campeonato Mundial da Coreia. Se nós não classificarmos ninguém, a gente está fora da Olimpia? Não. Nós temos uma seletiva olímpica que acontecerá em Yokohama, no Japão, em maio, junho de 2020, e lá saem mais 15 nadadores. 5, um de cada continente, e mais 10 classificados. Então, a chance não termina aqui. Não vai terminar no Campeonato Mundial, mas a única chance de classificar dois seria agora. Se nós classificarmos um, o Brasil vai com um para a Olimpíada. Se o Brasil não classificar nenhum, nós temos a chance da seletiva olímpica, onde poderia entrar mais um. Lembrando, e até voltando um pouco no tempo, as águas abertas fazem parte dos Jogos Olímpicos desde 2008. Em 2008, em Pequim, o Brasil teve Ana Marcela e Poliana, e Alain Ducá. Em 2012, nós só tivemos a Poliana, e em 2016, repetiu Ana Marcela Poliana e Alain Ducá. Vamos ver o que acontece para 2020. Faço um convite para vocês, acompanhar o Sport TV, transmissão de todos os dias, todas essas provas, e no comentário, gente, Poliana e Quimoto, por favor, nossa única campeã mundial dos 10 quilômetros, nossa única medalha olímpica nos esportes aquáticos, ela que foi bronze no Rio 2016, vai trazer toda a sua experiência e fazer os comentários desses próximos dias. Boa sorte, Brasil, todo mundo ligado no Sport TV, dias de muita emoção, e que o Brasil saia-se bem nas águas abertas, bem como em todos os esportes aquáticos. Tem mais Pequim, e durante a semana a gente está junto. A gente se vê. Até lá.